TV Ouro Minas, canal 6.1, agora na era digital. SBT Notícias, um oferecimento. Machadão Matacadista, o maior atacado da região norte de Mato Grosso. Dentro de 5 segundos, SBT Notícias. Cicobi, faça parte. É pertinho das 13 horas. E aí, como foi o seu final de semana? Como foi o seu final de semana, sexta, sábado, domingo? O final de semana muito movimentado no setor policial aqui do município de Mato Grosso. Há muitas ações importantes realizadas pela polícia. Temos até um caso de dois jovens que foram mortos devido a um confronto, um contato imediato com a polícia militar. Temos aqui muitas informações também do setor policial de todo o estado de Mato Grosso. O idoso foi preso, acusado de estuprar uma criança de apenas 9 anos de idade. Daqui a pouco, esta informação para você. Porque também uma criança de apenas 4 anos acabou perdendo a vida em um acidente. Ela acabou caindo do trator qual o pai conduzia. Esse fato ocorreu no município de Novo Mundo. E você vai estar acompanhando detalhes aqui no seu SBT.